Há uma discussão em torno também, onde a prefeitura está envolvida, em torno do trânsito de veículos de grande porte na cidade. Como é que está essa questão? Porque realmente tem caminhões gigantescos que cruzam a nossa cidade diariamente, em qualquer horário. Não somente cruzam, né? Que entram na Itajubá. Entram na cidade também. É, descarregam. Não tem cabimento mais uma cidade de 100 mil habitantes. Nós olhamos ali os caminhões descarregando meio-dia, uma hora, duas horas da tarde, dez horas da manhã. Então toda cidade hoje que busca um crescimento e organização do trânsito, tem que ter horário para entrar e sair esses caminhões. E isso é uma logística. Isso já é feito em outras cidades. E nós vamos fazer aqui em Itajubá. Nosso diretor de trânsito, o doutor Luiz Cláudio, ele já está conversando, já conversou com a rede de supermercados, está conversando com a rede de materiais de construção, nós vamos conversar com as indústrias que nós temos aqui dentro da cidade de Itajubá, que a partir, quem sabe, do final do ano, início de 2018, os caminhões terão horário para carga e descarga em Itajubá, de forma que não possam mais obstruir o trânsito em Itajubá. Porque é insuportável perto de alguns supermercados, o trânsito tem que ficar parado, as pessoas não conseguirem nem passar a pé. Então o horário de supermercado, de indústria, de empresa descarregar, será das 7 horas da noite até as 9 horas da manhã do outro dia. Se ele quiser descarregar de madrugada, ou muito cedo, alguma coisa. Mas na hora que o comércio começa a funcionar, os trabalhadores vão para os seus trabalhos, seu ponto de serviço, não pode ter mais caminhões grandes descarregando aqui dentro de Itajubá. Coisas modernas. Verdade. Mas isso já vai ser resolvido? Já está em fase de conversa e reuniões para que possa ser aplicado. Nós estamos visitando também municípios que já aplicam esse sistema. E eu acredito que alguns centros de carga e descarga serão construídos aqui em Itajubá, na entrada da cidade.